Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Pão Nosso de Cada Dia. Que a paz de Jesus e dos Arautos da Paz nos envolva, nos ilumine, nos ampare em mais um encontro conosco, em mais um encontro fomentando a espiritualidade. Te convidamos carinhosamente a interagir com o canal que é monetizado. O gostei, o comentário no vídeo, fazendo dele um caderno de prece. Compartilhe, se está te ajudando, com certeza ajudará também a outras pessoas. Se inscreva no canal e habilite as notificações e se torne membro do canal, colaborando diretamente com as três toneladas de comida que realizamos e distribuímos por mês no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier contido no livro Dia a dia com Chico e Emmanuel. Diz o Benfeitor, Desculpar ofensas e esquecê-las é livrar-se de perturbação e doença, permanecendo acima de qualquer sombra que se nos enderece na vida, razão porque em nosso próprio benefício. O perdão é um assunto sempre muito bom de nós analisarmos no Pão Nosso, no Evangelho no Lar, diariamente. Por quê? Como ainda estamos longe da perfeição, como ainda guardamos conosco egoísmo, orgulho, naturalmente é muito comum nós nos sentirmos ofendidos, principalmente quando não somos correspondidos em nossas necessidades. Em casa, às vezes eu fico chateado com o filho, às vezes eu fico chateado com o pai, e às vezes eu fico chateado com a companheira, porque naquele momento não fizeram o que eu gostaria que fosse feito. Parece uma coisa tão insignificante, mas vamos guardando aqueles resquícios. Isso vai crescendo a proporção do nosso desafeto, a proporção daquela pessoa que vai fazendo coisas para nós e que nós não gostamos daquela pessoa. Então, se em casa, com o ente amado, as coisas vão sendo acumuladas, imagina diante de um desafeto no trabalho, um desafeto no tempo de oração, um desafeto dentro da própria família. Vivemos num mundo de expiações e provas? Vivemos num mundo de construção do certo e do errado? Não vivemos num mundo já perfeito? Não vivemos num mundo já evoluído? Vivemos num mundo, sim, em construção. Então, eu vejo com muita propriedade o convite de Emmanuel a procurarmos colocar os ensinamentos do Cristo à prova. E o perdão é uma bela oportunidade que nós temos de nos colocar no lugar do ofensor, de analisarmos, será que eu não estou aumentando muito o problema? Será que se eu relevar, será que se eu deixar quieto, eu não vou ganhar mais em saúde, em paz, em espiritualidade? Aí nós vamos colocar na balança o que queremos. É impossível ter tudo. Para que eu tenha a paz, por exemplo, às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, nós temos que repensar. O perdão, ele é fundamental. Todos que aspiram chegar num mundo espiritual melhor, invariavelmente, obrigatoriamente, passam pelo perdão às ofensas. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Opa, 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 opa. Opa, Amém.